O Ministério Público de Barcelona pediu mais de oito anos de prisão e uma multa equivalente a mais de 126 milhões de reais para a estrela colombiana Shakira, acusada de fraudar mais de 70 milhões de reais do Tesouro Espanhol entre 2012 e 2014. O documento com a sentença foi apresentado nesta sexta-feira pelo Ministério Público Provincial da Cidade Catalã, depois que a cantora, que se declara inocente, rejeitou um acordo e disse que estava disposta a ir a julgamento. O desentendimento entre as partes é quase total por enquanto, o que impede a possibilidade de um acordo. No texto, o Ministério Público acusa Shakira de ter usado uma estrutura corporativa criada anos antes para evitar o pagamento de impostos na Europa. A cantora afirma que não reconhece a dívida e lembrou que pagou o equivalente a quase 90 milhões de reais. De acordo com a denúncia, ela morava na Espanha pelo menos desde 2012, logo depois da relação com o jogador do Barcelona, Gerardo Piquet, se tornar pública, mas manteve residência nas Bahamas até 2015, considerada um paraíso fiscal.